E tem 50, processo para o retorno de 8.500, 804, 2008, 60. A alteração da potência instalada da usina termoelétrica do porto do P102, otorgada a MPX P102, geração de energia S.A., no regime de produção independente de energia, por meio da portaria MME 209, 2009, localizada no município de São Gonçalo do Amarante, no estado do Ceará. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Esse aqui é um caso bem simples. Passou por aqui no dia 12 de 3 de 2012, um pedido da MPX P102, de mudança de características técnicas, que a usina alterava a potência de 360 megas para 365 megas. Esse processo foi submetido à reunião da diretoria aqui dia 25 de 9 de 2012, e foi encaminhada ao Ministério, que esse é daqueles casos que o Ministério tem que concordar com a nossa posição. Não é nem concordar. Tem que... é, tem que aprovar o nosso posicionamento e o processo volta. Aqui é apenas o retorno dele. E o Ministério se posicionou favoravelmente à regularização da potência instalada. E informou que a garantia de fins do permanimento não será revisada. Posso ir direto para o dispositivo, doutor? Então, diante do exposto do que é congresso do processo, voto por deferir o requerimento formulado pela MPX P102, geração de energia SA, para alteração da potência de 360 mil para 365 mil kW, da potência instalada da UTE Porto P102. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que o diretor decidiu por deferir o requerimento formulado pela MPX P102, geração de energia SA, para alterar de 360 para 365 mil kW, a potência instalada da UTE Porto P102. Próximo item.